O que é Deus pra mim? Deus é tudo. Deus me resgatou, me mantém vivo, me mantém vivo até hoje. O que é Deus pra mim? Deus é tudo, né? Deus me livrou da cadeia, da morte. Deus me livrou da bala perdida, continua me livrando ainda. Deus é maravilhoso, irmão. Vai por mim. Vida louca, correria, dinheiro fácil. Esquece, irmão. Ganhe pouco, mas ganhe com Deus. Ele tem muito mais frutos do que ganhar muito. Aquela correria louca, a vida louca, colocando a cabeça em risco, é só prejuízo. Vai por mim.